Fala meus amigos, tudo bem? Dia de entregar o carro para o JP E eu quero saber o que ele achou do serviço na desamassa aí, não é não? Foi da hora demais, família, além de ser rápida Eu deixei o carro lá, rapidinho ele já voltou Prontinho, e é isso aí Amassou o carro, tem que levar na desamassa Aí ó, acompanha Juntou? Nós tá no corre, né? De hoje já faz mó tempão Quem vê de longe não entende a nossa condição Se impressiona com esse nosso jeito de ser Quando vê os meninos de nave tirando o racê Cajadão nas grife, pesadão nos kit Por onde passa faz os bicos da xilique É vários convite, elas não resistem Porque sabe que o resumo é favela city Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis DJ solta o beat, MC Doni na voz Quem tá é nóis